Fiz tudo por você, foi só uma apaixonada Queria algo sério, você não levava Eu não acreditei, eu fui me iludir Eu sim Agora estou sentindo a sua indiferença Te chamo pra sair, você me dispensa Diz que precisa de um tempo pra pensar Já não dá Como é que eu vou fazer? Nem quero imaginar ficar na solidão Sentindo a sua falta no meu coração Sem ter o seu carinho e o seu amor Me acostumei Ouvindo seus sussurros, notos de paixão E fantasias de amor até no chão Difícil acreditar que isso é uma ilusão Fiz tudo por você, foi só uma apaixonada Queria algo sério, você não levava Eu não acreditei, eu fui me iludir Foi o fim Agora estou sentindo a sua indiferença Te chamo pra sair, você me dispensa Diz que precisa de um tempo pra pensar Já não dá Eu não acreditei, eu fui me iludir As peças dos atos Já não tem me apanho Essa festa é pra você Aê!